Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal Quebra de Rotina. Dessa vez eu tô trazendo aqui pra vocês, né, um novo vidente aqui, parceiro do canal, que é o vidente Iago, mas é o Iago com Y, tá? Ele tem uma página muito forte lá no Facebook, inclusive todos os links vão estar na descrição. Ele tem canal no YouTube também, ele dá atendimento, tá todas as informações do Iago aqui na descrição. E eu pedi pra ele falar um pouquinho sobre o presidente Bolsonaro. Ele trouxe um alerta relacionado à saúde do Bolsonaro. Eu vou rodar pra vocês e já volto aqui, pode rodar. Olá, boa tarde, tudo bem? Hoje eu vim nessa tarde trazer novidades pra vocês sobre o Brasil e sobre o mundo. Já andei fazendo aqui algumas previsões e chegaram algumas pessoas que me comentaram e me pediram sobre a previsão sobre o presidente, a previsão sobre as políticas e o que eu achava e o que eu previa. Nessa tarde eu vim trazer aqui pra vocês. Vou me apresentar, me chamo Igor Médio Ciganiago. Trabalho já aí com a previsão há alguns tempos e hoje vim aqui trazer esse vídeo pra vocês. Pra vocês darem uma conferida, eu vou usar aqui nosso querido tarô pra essa previsão. Vamos ver aqui o que o tarô tem pra dizer pro nosso presidente, pra nós vermos como é que tá aí essa presidência, o que vai acontecer, como é que vai ter o rumo aí dessa presidência e o rumo também do presidente, né? Que algumas pessoas sempre se perguntam como é que está sendo, o que é que está fazendo, como é que vai ser. Então eu vou dar aqui alguns detalhes sobre essa presidência, viu? Vamos ver aqui o que é que nosso querido tarô vai mostrar pra gente sobre o presidente. Olha, já posso afirmar que de acordo com o tarô, o presidente ele é alguém calculista, né? Alguém que se prepare, alguém que sempre se precaver sobre tudo, sobre a presidência. A própria presidência foi algo preparado por ele mesmo, foi ele quem fez isso, quem estudou, porque ele também veio do meio de militância, né? Então essa militância aí fez com que ele calculasse tudo certinho e é também o que está acontecendo. Posso garantir a vocês que a próxima presidência aqui, ele tem muita chance, muita chance de voltar a ser presidente novamente, a se reeleger. Ele calculou aí tudo certinho, é o que está acontecendo também no momento, esse momento de crise, esse momento aí que ele começou a ajudar, é justamente pra ter tudo em volta. Então, se ele persistir aí nos planos dele, se ele continuar aí, fazer o que está fazendo, ele tem sim muita chance de voltar a ser presidente nas próximas eleições aí de presidente. É tanto que sempre tem ajudas, ele está aí abrindo mão de muita coisa e ajudando também. Então essa ajuda é sempre pra voltar. Garanto a vocês que a próxima presidência, Jair Bolsonaro vai voltar aí a ser presidente, viu? Ele só... Nesse momento aqui, o Tarô, ele me mostra que as cartas, tanto a carta do baralho cigano como o Tarô, mostra aqui a questão de saúde. Ele só vai precisar tomar um pouquinho de cuidado aí na sua saúde. Ele disse que é forte, mas não é alguém tão forte de saúde, é alguém debilitado na questão de saúde. Caso ele não sofra tanto na saúde daqui pra frente, porque vejo problemas também na saúde dele. A saúde dele aí tende a ser debilitada daqui mais pra frente. Mas, quanto a isso, o restante sempre vai se dar bem. É algo que tem que se dar bem. Os planejamentos dele também estão dando certo. Tem muitas pessoas envolvidas e que também estão ajudando ele nessa questão aí de uma nova política, de uma nova vitória. Garanto a vocês que Jair Bolsonaro volta sim a ser presidente, tá? Essa foi assim uma mini previsão sobre a presidência, sobre o nosso querido Brasil. Posso fazer novas previsões sobre os acontecimentos, sobre o que vai acontecer aí também na questão de clima, na questão de espiritualidade. Também que a espiritualidade está envolvida em todos os nossos campos. Mais pra frente eu irei fazer isso, tá? Próximo vídeo eu posso trazer aí sobre a espiritualidade, sobre a doença de coronavírus ou outros temas, tá? Deixa aí abaixo o que é que você deseja como tema pra próxima previsão. E pra ter aí uma consulta, você volta comigo na consulta. O WhatsApp também vai estar na descrição do vídeo, junto com a minha página. Na página eu faço live todos os dias. Se você quiser me acompanhar, siga também a página que está aí no link da descrição. Vai vendo a página. Se você gostar lá do conteúdo, vai lá, dá uma conferida no conteúdo da minha página. Tem live sempre de segunda a sexta, às 19h20 horas. Você entra às 18h só às 20h. Se você veja lá e confere. E se gostarem, já deixa lá o joinha na live. Já curte também a página pra vocês me acompanharem. Beijo do ciganiago. Tchau, tchau. Que as cartas, tanto a carta do baralho cigano como o tarô, mostra que é a questão de saúde. Ele só vai precisar tomar um pouquinho de cuidado aí na sua saúde. Ele disse que é forte, mas não é alguém tão forte de saúde. É alguém debilitado na questão de saúde. Caso ele não sofra tanto na saúde daqui pra frente, porque vejo problemas também na saúde dele. A saúde dele aí tende a ser debilitada daqui mais pra frente. Mas, quanto a isso, o restante sempre vai se dar bem. É algo que tem que se dar bem. Os planejamentos dele também estão dando certo. Tem muitas pessoas envolvidas e que também estão ajudando ele nessa questão aí. De uma nova política, de uma nova vitória. Garanto a vocês que Jair Bolsonaro volta sim a ser presidente. Essa foi assim uma mini previsão sobre a presidência, sobre o nosso querido Brasil. Posso fazer novas previsões sobre os acontecimentos, sobre o que vai acontecer aí também na questão de clima, na questão de espiritualidade também, que a espiritualidade está envolvida em todos os nossos campos. Mais pra frente eu irei fazer isso, tá? Próximo vídeo eu posso trazer aí sobre a espiritualidade, sobre a doença de coronavírus ou outros temas, tá? Deixa aí abaixo o que é que você deseja como tema pra próxima previsão. E pra ter aí uma consulta, você volta comigo na consulta. O WhatsApp também vai estar na descrição do vídeo, junto com a minha página. Na página eu faço live todos os dias, se você quiser me acompanhar, siga também a página que está aí no link da descrição. Vai vendo a página, se você gostar lá do conteúdo, vai lá, dá uma conferida no conteúdo da minha página. Tem live sempre de segunda a sexta, às 19h20, você entra às 18h20, você veja lá e confere. E se gostarem, já deixa lá o joinha na live, já curte. Bom, meus amigos, deixe suas opiniões aqui embaixo nos comentários, tá? Deixe o seu like, inscreva-se aqui no canal, compartilhe esse vídeo nas redes sociais. Vocês viram aí, né, tudo que o vidente Iago falou, né? E é Iago com Y, tá, pessoal? Porque tem o Iago com I aqui no canal, né, que é o Cigano Iago e também tem o vidente Iago com Y. Bom, deixe sua opinião aí. As informações pra encontrar ele vai estar aqui na descrição. A página dele lá no Facebook é bem forte. Ele faz várias previsões lá pro pessoal, faz vários atendimentos, né? A página dele tá lá. O WhatsApp dele pra consulta também tá na descrição. Chama ele lá, beleza? E eu vejo vocês em um próximo vídeo. Inclusive, vai ter outro vídeo do vidente Iago com Y. Um abraço e até mais. Fala, pessoal. Antes de terminar esse vídeo, eu tenho um recadinho pra você. O amado e muito conhecido vidente Rodrigo Tudor, que é conhecido aí como o guru das celebridades, ele está atualizando constantemente o seu canal do YouTube, suas mídias sociais, com novas previsões, dicas e ensinamentos. O canal dele estará no primeiro link da descrição. E o WhatsApp também do Rodrigo Tudor estará aparecendo aí na tela, caso você queira se consultar com um dos maiores videntes do Brasil. Um vidente que faz previsões há mais de 25 anos e tem uma grande credibilidade entre o mundo das celebridades. Então, não perca tempo, faça sua consulta ou então passe no canal dele, que está no primeiro link da descrição e deixe um comentário para incentivar o Rodrigo Tudor a continuar trazendo cada vez mais vídeos de qualidade. Porque credibilidade e muito ensinamento são um dos lemas de Rodrigo Tudor. Um abraço e até a próxima.